Confronto valendo a liderança pela rodada 12 da Liga Nacional. Mais um clássico entre Sorocaba e Pato Futsal. Os donos da casa partiram para o ataque desde o início. Neste lance, Lucas Gomes parou na trave de Johnny. Só dava Sorocaba. Até que neste chute de Tom, Deco defendeu e Neguinho foi deslocado dentro da área. O juiz não marcou o pênalti. Logo depois, o Pato teve Caio Barros expulso. E com um homem a mais, Elisandro fez 1x0 Sorocaba. Muita vibração do time paulista com o gol. No segundo final, Neguinho cobrou falta que parou na trave. Na segunda etapa, só deu Sorocaba. Lucas Gomes viu o espaço aberto, avançou e mandou de bico, 2x0. Na cobrança de escanteio, Rodrigo bateu e Genaro desviou para o gol. A arbitragem deu o gol para Rodrigo, 3x0. Tinha mais. Lucão foi pressionado no ataque pela marcação e perdeu a bola. Na sequência, Charuto de longe fez 4x0. Depois, Duduzinho perdeu a bola para Mendonça, que só rolou para Joãozinho. 5x0 Sorocaba. O Sorocaba queria mais, mas perdeu algumas chances. E o jogo terminou em Sorocaba 5, Pato Futsal 0. Sorocaba líder e o Pato agora na quinta posição. No primeiro tempo, nós competimos bem, até o finalzinho, um empate. E com a expulsão no caio, a gente tomou o gol. Aproveitaram com 1x0. A proposta nossa era voltar, jogando com a mesma intensidade. Mas quando tomou o segundo e terceiro gol, desarrumou. E aí a gente se perdeu um pouquinho, tomou o quarto e o quinto. Aí no final, a gente não conseguiu, não teve forças para buscar reagir. Mas a competição é essa mesmo, jogar aqui é difícil. Se dedicamos muito no primeiro tempo, marcamos bem, tivemos algumas oportunidades boas de sair na frente. Mas não fomos capazes. E aí depois, no segundo tempo, quando tomamos o segundo e terceiro gol, realmente a gente desarrumou um pouquinho, mas o trabalho continua. Os guris se dedicaram bastante aí, muita coisa para melhorar, óbvio. Toda rodada é um desafio. E agora é já pensar na próxima partida, que é um jogo difícil de eliminar contra o Juá Saba, para a gente voltar a vencer. E agora é um jogo difícil de eliminar contra o Juá Saba.